E antes de começar o nosso vídeo aí, um salve pra galera aí, que nossos nerds aí que tá colado no nosso canal, um salve aí pro Igor Cândido, pro Eduardo Viana, pro Eric Martins, né, o Spoo, e um biscoito pro Lucas Lopes. E aí, curtiu? Quer ganhar um salve também? Vai aí na descrição que vai ter nossa page, curte lá e comenta aí, é, comenta lá em qualquer postagem da page, é, qualquer coisa, um prazo engraçado, algo do tipo, pra você ganhar o seu salve aqui nos nossos próximos vídeos. E segue aí o nosso vídeo, ficou bem bacana mesmo, galera, bem interessante. Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou tá, opa, bugou aqui, eu vou tá trazendo pra vocês aí um tutorial, um tutorial não, um mapa, né, porque são vários comandos em um só, deixa eu só botar de manhã aqui pra não atrapalhar, cara. Pronto, tá de manhã, eu vou travar o ciclo do dia aqui pra não atrapalhar. Pronto, oh, sou muito Jagger Off, velho. Pois é, galera, é bem interessante esse nosso mapa de hoje, nosso tutorial, que é o nosso... Míssel controlável, galera, pois é, pra quem já jogou esses jogos estilo Call of Duty, esses jogos FPS, tem uma parada lá que é o míssel teleguiado, galera. Como é que funciona? Você atira um míssel e dá pra você controlar ele. E adivinha, isso é possível também aqui no Minecraft, galera. É, temos esse, todo esse nosso sistema aqui, é, o mapa vai tá aí na descrição pra vocês, galera, é uma coisa bem interessante mesmo, achei bem legal mesmo esse mapa. Dá pro cara passar horas e horas jogando e tal. E, é isso, galera, nosso míssel launcher aqui, é esse arco e flechazinho aqui, ó, eu vou deixar outros aqui pra vocês. E, vamos que vamos pra demonstração em vídeo, né, galera. Você vai puxar, como que é, tirar um arco normal e vai sair uma TNT, galera. Se você apertar pro lado, dá pra você controlar ela até o espaço de explosão, lembrando que ela tem um tempo, depois de um tempo, ó, vocês podem ver que ela explode. Aí você volta pra tua visão. É uma coisa bem interessante, galera, tipo, eu atiro pra lá, aí é onde a flecha vai, que é ela. É bem legal mesmo, é mais o local onde o player tá. Tá, não consegui fazer o sistema de subir e descer, então, mas já é uma coisa bem interessante você poder guiar a TNT pra que lado você quer ela. E, dependendo da força que você puxar, vai ser a velocidade que a TNT vai ir, galera. Olha, se pode ver que ela explode, é uma coisa bem interessante mesmo, principalmente se você quiser jogar um multiplayer aí, um F, com seus amigos, dá umas trollada aí com isso. É uma coisa bem interessante, galera, o mapa vai tá aí pra vocês, ali na descrição. E, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Eu trouxe mais uma novidade, isso é bem interessante. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa aí seu like, comenta aí coisas que seriam legais eu fazer. Comenta aí o que vocês acharam, galera. E é isso, galera, vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Muito obrigado aí por você estar assistindo, deixa seu like, seu favorito. Comenta aí o que você quiser, se foi ruim, se você não gostou, o que você gostaria de ver aí no canal. E a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, galera. E, peraí, deixa eu só dar o meu último tirozinho aqui. O mapa vai tá na descrição, galera. Então, é isso. Falou, valeu e até a próxima. Próxima.